Ramon tirando uma onda Com Tame, Correia Balestrin e Cariani Caso queira assistir Esse podcast completo O link está na descrição Está caminhando pela academia Agora o irmão daquele que você ajudou também Mas acho que esse vai ser o único Que o Ramon não vai ajudar Ramon se dá bem com todo mundo Mas esse aqui não vai ajudar É pior que Pior Porque esse é Como é que eu diria Bocudo Autoritário Contundente A ponta Toda hora Irmão do outro Esse é o Terry K. Elgin Ajuda ou não? Com certeza Com o Terry que inclusive eu tenho mais Possibilidade Inclusive a última vez Agora que eu estive fora No interior Na gringa Que foi fazendo um trampo com O Sebum A gente estava fazendo As propagandas lá para o Olimpio O próximo encontro da gente Que vai ser esse ano A gente saiu para jantar A gente saiu para jantar O Terry que me contou Outras histórias lá E o Terry também Ele sempre falou da admiração dele Aqui o seu amigo que falou também O Andy Que ele gostava de mim Mano Para mim também Eu gosto muito dele Um cara super humilde também E é isso Ajudaria sim Ele precisa de ajuda Que ele está gordinho Acho que ele está meio fraco Ele já foi bom Mas Ele acho que Ele precisa de ajuda Olha Ramon Agora olha Eu vou te colocar Numa sala especial Nessa sala Anexa Aí é a sala da diretoria Eita Tá Mas Ali tem alguns supinos E todos ali Estão deficitários Gritando Pedindo ajuda Jas No primeiro supino Renato Cariani No segundo Júlio Balestrin Peraí Falta um Me ajuda aí Diretoria Diretoria Não vem com Estão ali Quem tem lá Renato Cariani Júlio Balestrin Já falei do Mauricião Tem Eduardo Corrêa Eduardo Corrêa Boa E aí você está passando ali Essa resposta vai ser boa Vai Vai Cara Eu ia diretamente no Eduardo Eduardo já está Você vai se pegar aí O Eduardo já está Eu não vou falar que ele não Me perdoe Não é fim de carreira Mas ele já está mais velhinho E tal Acho que ele precisa de ajuda ali E eu deixaria os dois se resolvendo O Renato e o Júlio Se viram os dois Boa Essa foi a melhor Se viram os dois Muito boa Já se arrumaram uma vez Se arruma aí de novo É Mandou bem Mandou bem Aí eu Eu paro um pouco por aqui E te pergunto Para não deixar ninguém de fora Quem Quem eu Para a gente não deixar escapar Eu sei que a gente vai deixar Não tem jeito Mas quem você ajudaria Que você quer citar Que a gente esqueceu aqui Nomes importantes na vida Na vida do Ramon Até 2023 Que participou De alguma maneira Eu posso até Me marcou muito Aquela tua história Não sei quem é a pessoa Não sei que importância teve Mas a gente pode colocar no supino O rapaz que fazia os ovos fiados Meu Deus Meu Deus Puta que pariu Eu te trouxe aqui Era outro Que eu carregaria o peso por ele Não sei o nome dele É um cara que Ele nem sabia o que estava rolando Mas ajudando a pessoa Sempre ajudando Sempre ajudando Estava ali Irmão Está difícil para mim Confia em mim Que eu vou conseguir te pagar Mas tem como você vender para mim Meu irmão Só anotava Pega o que você precisar aí Meu filho Às vezes eu pegava até Como era Eu estava morando de aluguel Tinha pessoas morando comigo Então eu pegava para mim E para as pessoas Estavam morando comigo E sim Ajudaria sim Outro cara que eu ajudaria também Meu pai irmão Sem dúvidas alguma Não tem nem como Colocar ele nesse jogo Mas se eu tivesse Com certeza Meu pai Minha mãe Meus irmãos Acho que Eu te falei que eu não tenho Raiva nem nada Com ninguém Tive problemas com algumas pessoas Mas quem não tem problemas na vida Relacionamento A gente estava brincando Aqui no começo Da pesquisa Que eu estava contando para você Isso Mas cara Em geral Eu ajudaria todos Porque como eu te falei Eu quero ser o espelho de Deus Então Todos precisam de ajuda Assim como um dia eu precisei Assim como eu preciso até hoje Acho que todos precisam de ajuda Não precisa Você não vai ver uma pessoa morrendo E vai deixar ela morrendo lá Por causa das escolhas que ela teve Tipo Você não pode Se doer por si Sim Se doer por ela Tipo Cara Ela está com um problema Ela precisa de ajuda E é isso A todos A todos Até pelo cara Que me bateu na adolescência Que eu apanhei Mentira Eu nunca cheguei Eu nunca cheguei a apanhar não Mas até os caras Que eu briguei Assim na rua Hoje Falo Desculpa Aquilo foi burrice Aqui foi um momento de raiva E de estupidez minha Ramon Nessa trajetória até aqui Em algum momento você pensou em desistir? Sim Pensou? Sim Nas fases mais difíceis da minha vida Cara É tipo assim Sabe quando você olha Para todos os lugares E está tudo escuro É nesse momento que você fala Agora acabou para mim Não vejo uma luz Não vejo uma porta Não vejo um Nada 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 Acabou para mim Eu tive esse momento Há algum tempo Tipo Dias Assim Foi o momento que eu te falei Que eu fiz besteiras na minha vida Na minha adolescência Né Quase 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 Fui para o lado errado Me ofereceram inclusive A oportunidade de ir para o lado errado Mano está sem dinheiro Eu tenho um negócio que dá dinheiro para você Quando eu olhei a parada ali Eu falei Irmão Não vejo Meu pai não vai se orgulhar disso Eu vou me ferrar E se eu tiver Algum lucro Vai ser momentâneo E da forma errada Então não vai Não vai render não Então eu também subi ali Cara Estou fudido Mas não vou me fuder mais ainda Entendeu? Senhoras O que me admira No Ramon O que eu vou falar É um pouco forte Mas eu também vou arriscar Pedindo licença Para o Ramon É um pouco forte Que eu vou falar Mas eu não consigo achar De alguma maneira O Ramon Teve tudo para dar errado Errado no sentido Ter muita saúde Tudo Teve pai Teve mãe Tudo certinho Mas o rio dele Derivou Pela dificuldade Tudo De ir para o caminho Errado E o fato De ele Ter essa cabeça E etc E tal Ainda mais agora Com filhos E etc E tal É bacana Escutar essa história Inclusive Para quem Admira o Ramon Que não faltam Pessoas Que o admirem Em ter Como exemplo E é o que você falou Do peso Que você leva Também Por ser o Ramon Então hoje Você sabe disso É um peso Um peso legal Tudo Mas é um peso De exemplo Sim Sim Então é bacana E é Tudo Tudo na nossa vida Tem um propósito Irmão Hoje eu vejo isso No momento ali Da dificuldade Às vezes você fica Se questionando Assim Por que meu Deus Exatamente Por você Está querendo fazer As paradas certas Mas nada de certo Está dando na tua vida Em alguns momentos Você se questiona Deus Por que Que está acontecendo Por que tanta coisa